Pergunta importante Sim Papel higiênico depois de cagar é pela frente ou por trás? Isso aqui dá Pela frente o que, cara? Pela frente? Tu tá de sacanagem, porra Tu vai cavar o teu cu, porra? Tu tá maluco, moleque? Que isso, cara? Teu cu fica na frente ou fica atrás, paizão? Fala aí O meu cu fica na frente ou fica atrás? Então tu vai limpar pela frente ou por trás? Porra Teu cu fica na frente, porra? Ué, tu parada, mano Tu faz marcha olímpica? Tá se cagando? Pela frente é mais fácil Só se tu for o senhor fantástico, porra Tiver um braço elástico Aí tu limpa bem legal pela frente Tu passa o teu braço por baixo do teu saco e vai buscar Porra, se tu for o Kevin Durant, tu consegue fazer na boa Tu tá de brincadeira, cara? O cara é o Felps de cu, porra Ele tem que nadar crau pra limpar o cu dele Faz assim, porra Ué, tá louco? Eu já tô com sono, já tô cansado Os caras querem me irritar, mano Os caras querem me tirar do sério, mano A tropa do cu na frente vai te pegar Chai da frente Queca A tropa do cu na frente A tropa do cu na frente vai te pegar